Muito bom, caríssimos! Continuar aí nosso curso de previdenciário, a gente está vendo acidente do trabalho. Então, faltou o que para a gente ver do tema de acidente do trabalho? Faltou o seguinte, o que não caracteriza acidente do trabalho? Por que isso é relevante, sabe? Porque, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, com relação à questão do acidente do trabalho. Tem muitas questões relativas ao direito do trabalho, claro. Então, por exemplo, se foi acidente do trabalho, você vai ter uma estabilidade, como já falamos aí, de pelo menos 12 meses, o que é muito relevante. Então, claro, definir se é acidente do trabalho ou não, ele tem essa importância. Tem mais importância? Tem. Tem também importância sobre a ótica da competência jurisdicional. O acidente, o benefício acidentário, é de competência da justiça estadual, enquanto que os benefícios previdenciários são de competência da justiça federal. Então, tem essa questão também. E, além disso, tem algumas vantagens, entre aspas, pelo menos, no que diz respeito a benefício acidentário. Vou dar um exemplo para vocês. Faz de conta que você está em gozo de auxílio-doença, esse tipo de licença-saúde, não, auxílio-doença previdenciário. Ok? Isso ficou cinco anos, às vezes fica bastante tempo. Cinco anos afastado com auxílio-doença previdenciário. Por outro lado, você vai ter aquela pessoa, aquele outro trabalhador, que está recebendo um auxílio-doença, está em gozo de um auxílio-doença acidentário. Então, vamos dizer, na mesma fábrica, vai, mesma empresa. Cinco anos, um está afastado para auxílio-doença previdenciário, e o outro está afastado para auxílio-doença acidentário. Beleza? Tranquilo? Um foi acidente de trabalho, o outro não foi, mas ambos estão incapazes em decorrência de uma doença, por exemplo. Tudo bem. Olha, olha que diferença. Para o acidentário, conta como tempo de contribuição. Conta como tempo de contribuição. Ele vai poder, independentemente de qualquer coisa, contar como tempo de contribuição para ele aposentar depois de 30 ou 35 anos, se homem ou 30, se mulher. Por outro lado, se for auxílio-doença previdenciário, ele tem que voltar a trabalhar, voltar a contribuir para poder contar. Se ele não voltar, se ele tiver uma situação, chegou aos 35 anos, ainda está em auxílio-doença. Não tem como. Ele não pode contar todo aquele período como tempo de contribuição. Portanto, por isso que na prática acaba sendo relevante você definir se é acidente do trabalho ou não. Bom, dito isso, o que a gente tem? Não caracteriza o acidente do trabalho. Não caracteriza o acidente do trabalho. O que, gente? Não caracteriza a doença degenerativa, por exemplo. O Alzheimer, esclerose. Mas isso daqui, veja, eu coloco porque está na lei. Mas se você entendeu bem o conceito de acidente do trabalho, você nem precisa disso. Ah, sabe por que doença degenerativa não é acidente do trabalho? Por uma única razão. Não tem nexo de causalidade com o trabalho. Da mesma forma, é inerente a grupo etário. As chamadas doenças da velhice, da idade avançada. Osteosporose, por exemplo. Ah, por que não é? Porque não tem nada a ver com o trabalho. Tem a ver com a idade avançada. As doenças endêmicas. Uma malária. Salvo se possuir nexo de causalidade com o trabalho. Então, por exemplo. O empregado foi para a região norte trabalhar numa obra e pegou malária. Então, é diferente. Ah, não. Eu moro na região norte e peguei malária. Bom, nesse caso, não é acidente do trabalho. Não. Eu moro aqui na região sul-sudeste. Eu sou engenheiro. Fui lá para a selva amazônica. Nem sei se agora está com malária. Mas, enfim. Faz de conta que sim. E lá eu peguei malária. Mas foi por quê? Porque eu tive que me deslocar da minha residência para trabalhar por um período na região norte do país. Perfeito. Nesse caso, daí sim é acidente do trabalho. Por quê? Porque tem nexo de causalidade com o trabalho. Doença que não gerar a incapacidade. Veja. Guarda o seguinte. Doença para previdência não é muito relevante. Sempre que... O que é relevante para previdência social é incapacidade laboral. Nunca esqueça disso. Então, por exemplo. Eu posso ter uma doença que tem até origem num acidente no trabalho, mas que não gera incapacidade. É acidente de trabalho? Não. Porque para ser acidente de trabalho tem que ser um evento que gera o quê? Ou a morte ou incapacidade. Não posso conseguir trabalhar. Muitas doenças eu consigo trabalhar. Sou doente, mas consigo trabalhar. Não é tecnicamente acidente do trabalho. Ok? Muito bem. Vamos pegar mais um tema aqui. Esses temas introdutórios do regime geral. São temas previstos na lei 8.213 de 91. Um deles, gente, é carência. É um tema super importante. Cai bastante nos concursos públicos. O que é carência? Número mínimo de contribuições para você ter direito a um benefício. Número mínimo de contribuições para ter direito a um benefício. Tecnicamente eu chamo de carência. Muito parecido com a carência de plano de saúde. No fundo é muito parecido porque o regime geral de previdência social, a previdência, é um tipo de seguro. E o plano de saúde também. Então, carência, número mínimo de contribuições, de mensalidades, para ter direito a um benefício ou a uma prestação da previdência social. Tem uma regrinha que é essa daqui. Depois eu falo essa letra A aqui. Benefícios programáveis e não programáveis e carência. É assim. Você vai guardar. Porque normalmente o que cai nesse campo é benefício que dispensa carência. Benefício que é carência zero. Então, você vai guardar o seguinte. Regra geral, claro que tem exceção. Mas, pelo menos, para te ajudar como regra geral, é assim. Benefício programável, que eu posso programar, que eu como segurado falo, ah, eu tenho como programar o que vai acontecer daqui a um tempo e tal, é carência alta. Normalmente, 15 anos. A gente não fala em anos, fala em meses. 180 meses. Que é o caso da aposentadoria especial, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Por outro lado, benefício não programável, geralmente carência zero. Ou carência baixinha, que é zero ou 12 meses. Regra geral. Então, por exemplo, pensão por morte. Carência o quê? Zero. Porque ninguém, salvo o caso patológico, programa a própria morte. Benefício acidentário. Você vai guardar. Se tiver a palavra em acidente, sempre a carência zero. Pensão por morte, acidentário, é carência zero. Auxílio doença, acidentário, carência zero. Auxílio acidente, carência zero. Aposentadoria por invalidez, acidentário, é carência zero. Apareceu, acidente é zero. Por quê? Porque se é acidente, não foi programado. Daí você já vai guardando. Beleza? Bom, o que mais ainda nesse campo da carência? Segurado especial e carência. O número mínimo de meses nos quais ele trabalhou, caracteriza a carência. Tanto que na lei, até eles colocam para o segurado especial, aposentadoria por idade do segurado especial, como carência zero. Não é bem carência zero, é que não tem contribuições. O segurado especial, a gente já estudou, é aquele que só contribui quando vende a sua mercadoria, quando vende a sua produção. Razão pela qual ele não paga todo mês, não recolhe todo mês, como ocorre com os demais segurados. Por isso que eu não posso exigir do segurado especial, por exemplo, 35 anos de contribuição, 180 meses de contribuição. Ele contribui uma vez por ano, nem que ele fosse matusalém, ele conseguiria cumprir essa carência. Razão pela qual, para o segurado especial, a carência não é tempo de contribuição. A carência é tempo de serviço. A carência é trabalho. Então, para aposentadoria por idade, por exemplo, do segurado especial, não vai ser 180 contribuições a carência. Vai ser 180 meses de serviço, de prestação de serviço ou de trabalho. Ok? Muito bem. Vamos seguir. Benefícios que não exigem carência. Isso é super importante. Vou pôr aqui por conta até uns xizinhos aqui, para você ficar, porque isso cai bastante mesmo. Benefícios que não exigem carência. Então, vamos lá. Pensão por morte, claro. Salário, família. Alguém podia falar, mas é filho. Filho pode ser programável ou não. Concordo, mas aí é também um valor tão baixo, fizeram carência zero. Auxílio-acidente, a regrinha de não programável, palavrinha acidente. Salário-maternidade, por questão humanitária, para seguradas, empregada, doméstica e avulsa. Se você contratar uma empregada, sete meses de gravidez, pode, a empresa não tem problema. Dois meses depois, ela vai receber o salário-maternidade. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, acidentária. Que nasce de um acidente. Você vê a diferença também? Essa questão de quando é acidente do trabalho, quando não é, a sua importância. Então, carência zero. Bem como nos casos de incapacidade, aposentadoria por invalidez e auxílio-doença. Gerada por grave doença, prevista numa lista elaborada. Pelo Ministério da Saúde, pelo Ministério da Previdência. É o caso do câncer, HIV, cardiopatia grave, etc. E, por fim, serviços de habilitação, reabilitação profissional e serviço social. Todos os serviços são carência zero também. Legal? Aqui tem uma regrinha importante. Recolhimento em atraso. Quando eu atraso, não estou pagando no próprio mês, estou pagando, sei lá, três meses atrás, não conta como carência. Às vezes, até conta como tempo de contribuição, mas carência não. Então, vamos lá. Vamos dar alguns exemplos aqui para você pegar melhor. Vamos ver. Uma aposentadoria por idade. Chegou em casa, fala assim para sua mãe. Mãe, quantos anos que a senhora tem? Tem que saber a idade da sua mãe. Então, 60 anos, filho. Legal. 60 anos é a idade para a mulher urbana poder se aposentar por idade. Ela pergunta assim, já posso aposentar por idade? Você fala, não, mãe, porque tem que ter carência. Carência, no caso da aposentadoria por idade, são 180 contribuições. Vamos olhar a sua carteira de trabalho. Deve ficar lá folheando a carteira de trabalho da sua mãe e descobre que tem 179 contribuições. Você fala, meu Deus, que azar. Não tem problema. Você faz o quê? Compre um carnezinho, faz uma inscrição facultativa, se ela não tiver. Compre um carnezinho, se ela for uma dona de casa, né? Paga uma e acabou. E vai e aposenta sua mãe. Por quê? Porque precisa de 180 contribuições. Ah, eu posso pagar... Faltam dois anos. Posso pagar tudo de uma vez só? Não, porque pagar tudo de uma vez só é pagar em atraso. Pagou em atraso, não dá direito. Ok? A esforpensão por morte. Carência zero. O que quer dizer isso na prática? Primeiro dia de atividade. Peguei um caso assim, quando era procurador de NSS. Primeiro dia de atividade daquele trabalhador, daquele operário. Caiu do andai e morreu. Nunca tinha contribuído, mas já era filiado ao regime geral. Não deu outra. Era casado, união estava, não me recordo. Vai receber a esposa, companheira, pelo resto da vida, a pensão por morte. Por quê? Carência zero. Se ele tivesse sofrido um acidente no primeiro dia de trabalho, ficasse doente, por exemplo, incapaz, por seis meses, não tem problema. Porque se é acidente, carência zero. Se ele descobriu um câncer incapacitante, carência zero também. Tem que ter qualidade de segurado, tem que ser segurado, obviamente. Uma pessoa que nunca pagou a previdência não tem direito a benefícios, mas não há um número mínimo necessário para receber o benefício. Essa é a concepção de carência. Quando a gente for estudando benefício por benefício, a gente vai vendo a carência para cada benefício. Já falei algumas aqui de forma exemplificativa, mas veremos uma a uma. Ainda com relação à carência, a gente tem uma regrinha interessante, que é a seguinte. Perda da qualidade de segurado e carência. Quando você perder a qualidade de segurado, o que quer dizer perder a qualidade de segurado? Porque há muito tempo sem recolher, sem pagar a previdência. Nessa hipótese, as contribuições anteriores, elas só serão computadas por efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação, com a refiliação, com o mesmo número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência. Isso que vale para auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade. Então, nesse caso aqui, se você perdeu a qualidade de segurado, você tem que refazer toda a carência. No caso, antigamente era só um terço, você precisava do tempo de carência para poder contar o passado. Agora, na prática, perdeu a qualidade de segurado, vai ter que recompor a carência inteira. Vou dar um exemplo, vai, a carência do auxílio-doença, tirando o caso de acidente do trabalho, acidentes ou doenças graves, ele é de 12 meses, ok? Então, você já trabalhou 10 anos da vida, então tem muito mais que 12 meses. Só que você ficou 5 anos desempregado, perdeu a qualidade de segurado. Nessa hipótese, se você conseguir um novo emprego hoje, tem que pagar mais 12, refazer toda a carência para poder se afastar por um auxílio-doença. Caso contrário, você não vai ter direito ao benefício por não ter atingido a carência mínima, ok? Então, carência é o número mínimo de contribuições para ter direito a um benefício. Benefício programável, carência alta, geralmente 180 contribuições. Benefício não programável, carência zero, acidente, morte, etc. Ok? Vamos seguir, caríssimos. O que mais? Agora a gente vai ver um outro tema, começar pelo menos, que é renda mensal inicial. O que é isso, gente? É o valor que você vai receber, é o valor que você vai receber para o seu benefício. Quanto eu vou receber? Faz de conta que você chega em casa e o pai te pergunta assim, filho, quanto eu vou receber? Eu vou aposentar, quanto eu vou receber? Qual minha renda mensal inicial? Então, na verdade, é um percentual sobre o salário de benefício. Ou, em alguns casos, no caso só do salário família, é um valor fixo. Como regra, ele não pode ser superior ao teto do regime geral de previdência social, hoje aproximadamente seis salários mínimos, ou superior ao teto, ou inferior a um salário mínimo. Perfeito? Bom, e o salário de benefício? Então, eu falo assim, sei lá, a renda mensal inicial é uma formuleta percentual do salário de benefício. Por exemplo, aposentadoria especial, 100% do salário de benefício. E o que é o salário de benefício? É a base de cálculo da renda mensal inicial. Na verdade, é a média aritmética atualizada dos 80% maiores salários de contribuição, desde que existe o plano real. Na prática, é assim. Ah, eu quero saber como é o salário de benefício. Meu salário. Pega os teus salários, sobre os quais incidiu contribuição previdenciária, que é o que a gente chama de salário de contribuição, pega da sua vida inteira, desde 1994, quando passou até o plano real. Pega a tua vida inteira, tira os 20% menores, tira a média, você vai ter o salário de contribuição. Perfeito? Bom, esse tema é super relevante, vamos aprofundar um pouquinho no próximo bloco esse tema. Até lá, caríssimo. Um abraço.